Salve, salve, família do Verdão MVVC! Diego da Corneteiros Alviverde para mais um Corneta MVVC! A sua corneta semanal com muita responsabilidade! É, rapaziada! De antemão peço para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, é Corneteiros Alviverde, e no Twitter, é twitter.com.br, cor, underline, Alviverde. Também sigam o MVVC nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e em qual outra rede social você encontrar o Verdão MVVC? E a cara véia do Zé, é só dar um follow. Zoeira, chefe! Rapaziadinha, vamos lá! Eu tinha separado um assunto para a gente estar conversando essa semana, porém eu vi que a Jéssica, ela fez um vídeo, e o que saiu, no caso, hoje, terça-feira, que é o dia que eu estou gravando esse negócio, no qual abordou muitas coisas que eu já ia comentar com vocês. Então, para a gente não ser repetitivo, para a gente não ser redundante, para não ocorrer isso, eu decidi que deixar o episódio que ela gravou como um episódio referência, e que vocês possam conversar e debater sobre esse tema no vídeo dela. Aqui o assunto vai ser diferente. Eu saí com o meu cachorro para passear, eu estava pensando no que eu poderia gravar, e no que nós poderíamos conversar, e me veio a lembrança de que hoje mesmo surgiu uma notícia de que o Palmeiras estaria vendendo duas das nossas maiores joias da base para o Barcelona, que seriam o Vitão, zagueiro, e o Luan Cândido, que é o nosso lateral esquerdo artilheiro, que foi também destaque na seleção de base, no qual ele foi representar recentemente. Vamos lá! Muitas pessoas podem estar perguntando o porquê o Palmeiras não utiliza a sua base como outros times. E muitas vezes o principal questionamento é Poxa, mas os ninguém tem jogador da base no time, o Santos utiliza sempre jogadores da base, porquê só o Palmeiras não utiliza? Rapaziadinho, Antes da gente começar a comparar essas partes, é muito importante que nós tenhamos em mente que essa cultura de ter uma base forte é recente. Ela nunca foi uma coisa altamente necessária, não vamos dizer necessária, mas altamente investida no Palmeiras. O Palmeiras, ele teve muitos projetos para reaproveitar seus jogadores, e dentre eles foi o Palmeiras B, teve também alguns projetos de base, porém o Palmeiras, ele nunca era destaque. Somente numa virada de gestão, que no caso foi da gestão Tironi para a gestão do Paulo Nobre, que houve um maior investimento na base. Esse investimento, esse projeto inicial, foi comandado pelo Erasmo Damiani, que posteriormente veio a comandar as seleções de base da CBF, e junto com o João Paulo Sampaio. Eles deram um kickoff inicial do projeto da base do Palmeiras, e o Cícero Souza, posteriormente a isso, ele só veio para maturar todo o processo, tanto que o Palmeiras, ele tem ganhado muitos títulos na base, e tem um trabalho que muitos até consideram como referência, mesmo não tendo ganho alguns títulos que muitos consideram importantes, como por exemplo a Taça São Paulo. Porém, desde o sub-13, 15, o trabalho é muito interessante, ele é muito maturado, e ele é muito bem visto, tanto que nós temos muitos jogadores promissores na nossa base. Nós podemos falar o Monte, o Aníbal, o Gabriel Verão, o Luan Cândido, o Pedrão, o Vitão, enfim, tem muito jogador bom na base do Palmeiras. Porém, muitas pessoas se perguntam por que tem tanto jogador bom na base do Palmeiras, e nós os emprestamos para outros clubes, por que nós não os aproveitamos no nosso time, etc, etc, etc. Primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês a refletirem, é sobre uma fala que o Cícero Souza disse muito tempo atrás em um programa da Fox Sports. Eu não consegui achar a gravação desse no YouTube, porém, para as pessoas que assistiram na época e se lembram, elas vão lembrar que o Cícero Souza explicou totalmente o case de transição de um jogador base profissional. Ele explicou os desafios, ele explicou como o Palmeiras dá a base para ele, ele explicou como é que o Palmeiras investe na base dele, e como é que o Palmeiras precisa atualmente que o jogador esteja para ele galgar para o profissional. E uma das coisas que me chamam a atenção é que o Cícero Souza, ele dizia que o jovem, no caso, o jovem que vem da base do Palmeiras, ele precisava passar por um processo de maturação. O que é esse processo de maturação? É o processo no qual o jogador, ele é colocado à prova dentro do profissional, e o clube vê como ele está reagindo a uma situação de pressão, como ele está reagindo a uma má fase do time, como ele está reagindo a uma possível má fase dele. O Cícero Souza explicou tudo isso e foi uma das entrevistas, na verdade, toda entrevista do Cícero Souza, ela é riquíssima de conteúdo. Eu acho que o Cícero Souza seria um prazer ter simplesmente uma hora para conversar e debater sobre futebol com uma pessoa tão inteligente como é o Cícero Souza. Mas ele explicou toda essa parte, como é que o Palmeiras precisa ver esses jogadores. Agora, é uma particularidade do Palmeiras? Sim, é uma particularidade do Palmeiras. E por que é uma particularidade no Palmeiras? Vamos fazer um recorte dos últimos 10 anos de todos os times. Todos os times. Vamos pegar os últimos 10 anos, por exemplo, vamos, em vez de pegar todos os times, para não se alongar muito, vamos pegar dois times do eixo daqui de São Paulo que as pessoas costumam fazer referência ao uso da base, que no caso é os Ninguém e os Santos. Vamos lá. Vamos fazer um recorte de 10 anos e comparar como é que esses times estavam. Nesses últimos 10 anos, o Corinthians, ele foi, ele conseguiu maturar um trabalho saindo da Série B, posteriormente para a Série A, e fazendo um trabalho de base, com padronização de esquema tático, com aproveitamento de base, e ganhando títulos importantes, fez com que o time tivesse, em sua estrutura, um melhor, uma melhor, um melhor chão, vamos dizer assim, para com que os seus atletas pudessem entrar em jogos e, posteriormente, até errar um pouquinho mais. O Santos, a mesma coisa. O Santos, ele sempre teve a cultura de trazer jogadores da base para serem os seus profissionais. E nisso, a gente tem exemplos de mais diversos, Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso, o próprio goleiro Felipe, o Rafael Cabral, muitos exemplos nós temos aqui. Porém, é importante nós citarmos que esses dois times, eles tiveram algumas coisas que o Palmeiras ainda não teve, que são conquistas internacionais, ou que nós podemos chamar de intercontinentais ou continentais. O Santos e o Corinthians, eles tiveram, em suas conquistas de libertadores, o que eu costumo chamar de libertação. É por isso que até o nome da competição se chama Libertadores e eu gosto de chamá-lo de sonho libertador. Uma conquista tão grande, ele te dá um chão muito maior para que você possa errar ou possa até refazer ou maturar um trabalho que já foi feito. Pegando um exemplo bem simples, desde que o Corinthians conseguiu a sua Libertadores e, posteriormente, o Mundial da FIFA, o Corinthians, ele tem tido uma case muito clara de aproveitamento da base, no qual ele galga profissionais, garotos da base e os coloca hora para serem titulares, hora para serem opção no banco. E é por isso que eles têm um número muito grande de jogadores da base. O Santos, a mesma coisa. O Santos, ele não empresta tanto os seus jogadores e ele já os coloca na prova de fogo e eles costumam ser primeiro, ir bem. O Palmeiras já não. O Palmeiras, se a gente for pegar o último recorte dos 10 anos, é um time que ele teve uma, assim, ele acendeu um pouquinho 2008, 2009, porém 2010 caiu. E veio a ter disputado novamente uma série B e teve que fazer todo esse processo de novo. E só depois que o Palmeiras voltou para a Série A e passou mais um ano capengando e depois vieram Cícero Souza e Alexandre Matos e foi reformulado todo o futebol do Palmeiras, é que o clube ele conseguiu começar a ter conquistas relevantes. E nisso a gente coloca a Copa do Brasil, os dois campeonatos brasileiros, a gente coloca todas as participações muito interessantes e positivas do Palmeiras na Libertadores, etc. O Palmeiras ele está sempre indo longe nos seus campeonatos. Só que a principal conquista e o que eu costumo chamar da menina, ou melhor, a galinha dos ovos de ouro para o Palmeiras, é a Taça Libertadores e posteriormente o Mundial Interclubes da FIFA. Goste você ou não, o Palmeiras ano após ano monta elencos para ganharem esse tipo de competição. E para você ganhar um tipo desse, uma competição desse gênero, é necessário com que você tenha jogadores que estejam preparados, que estejam maturados e que estejam em uma fase que nós podemos chamar de boa. E é por isso que o Palmeiras ele contrata jogadores que tiveram certo destaque em clubes de menor ou maior expressão e escanteiam um pouco os seus talentos. Por quê? Porque a torcida do Palmeiras ela já é muito ansiosa. A torcida do Palmeiras ela é muito chata e não se ofenda porque o Palmeiras é chato mesmo e eu sou um chato de galocha. A torcida do Palmeiras ela é muito ansiosa, a torcida do Palmeiras é muito chata, a torcida do Palmeiras é muito corneteira, a torcida do Palmeiras é muito cri-cri. Então, se você coloca um garoto da base e o torcedor palmeirense já não está com tanta paciência para aguentar os erros de um garoto da base, ele vai pedir para que o jogador vá para o banco. ele pode até causar um transtorno psicológico no jogador, tendo em vista que o garoto ainda não passou pelo seu processo de maturação, ele não passou por esse processo que fecha o ciclo da base, que é a transição da base para o profissional. Se por vezes o jogador ele tem um problema que pode que pode abalar o seu psicológico e a sua autoconfiança, a gente pode perder um grande talento naquele momento. É algo muito normal e que muitos clubes eles têm colocado a questão psicológica dos jogadores em pauta, porque o número de jogadores que se abalam psicologicamente por uma questão ou por alguma crítica é alarmante. Muitos jogadores que eram talentos na base e por vezes por passarem por alguma fase ruim nos seus clubes eles acabam decaindo da base, decaindo de sua carreira e acabam descarrilhando, vamos dizer assim, né? Porém, muitas pessoas aí, alguns chatos costumam dizer assim, ah, mas a Europa vem pra cá e caça os nossos talentos, a Europa tem jogadores muito mais, utiliza muito mais a sua base, pera lá que não é assim, não é exatamente assim, rapaziada. Vamos pegar o exemplo do Vitão e do Luan. Por que que o Barcelona ele quer esse tipo de jogador no seu elenco? O Barcelona, se a gente pegar o recorte nos últimos dez anos, ele conquistou muita coisa. Talvez não tanto quanto na era guardiola, mas conquistou muita coisa. Ele teve o seu momento de dominância, ele teve o seu momento no qual o Barcelona foi referência, no qual o Barcelona ele foi um modelo para todos. E quando você alcança essa parte, você vê que o... a sua leveza em conquistar isso de novo, decai um pouquinho. Porque já não é tão ansiosa a vontade do jogador, do torcedor do Barcelona falar eu quero outra Champions League, eu quero outro Mundial Interclubs. Muitas vezes ele quer com que o trabalho permaneça e com que jogadores da base eles possam adentrar esse elenco profissional e vir a somar positivamente. e foi isso que aconteceu na era do Guardiola. Posteriormente quando o Guardiola saiu e o Tito Villanova sumiu, vamos dizer que a coisa continuou a andar um pouquinho da mesma forma, porém até pelo falecimento do Tito infelizmente o Barcelona acabou tendo essa quebra. Tanto que o atual treinador do Barcelona ele tem quebrado um pouquinho essa vamos dizer cultura do Barcelona utilizar a canteira que é de pegar os seus jovens talentos da base e colocar para serem os profissionais. Hoje o Barcelona ele contrata demais, ele contrata por exemplo o Barcelona ele tinha formado o substituto do Rábido Xaver Nandes só que foi vendido para o Arsenal que era o Sesc Fabregas. O Barcelona ele tinha formado um possível substituto do Andrés Iniesta que era o Deulofeu só que ele também foi vendido foi recomprado não alcançou as expectativas e posteriormente foi revendido tanto que o Barcelona ele teve que buscar outros jovens talentos em outros centros de futebol como o Felipe Coutinho o Malcom o Dembélé etc. Isso é algo muito natural e ocorre porque essa quebra de cultura ocorreu no Barcelona ah mas poxa o que você me diz de times por exemplo da Inglaterra da França etc Itália vamos lá eu nunca descontei de ninguém que eu sou torcedor do Arsenal também eu divido essa paixão de Palmeiras e Arsenal no meu dia a dia e bem falando de Arsenal e isso eu vou falar que é o que eu conheço o Arsenal utiliza bem pouco a sua base o Arsenal ele tem também uma cultura de uso dos jogadores muito parecida com o Palmeiras ele pega os seus jovens talentos e repassa para clubes menores para que eles possam ter esse momento de maturação porque os últimos anos do Arsenal realmente ele não teve grandes conquistas porém ele também teve uma grande recessão econômica pelo fato de ter construído um estádio se a gente for pegar o Manchester City é a mesma coisa com uma diferença o City utiliza um pouquinho mais a sua base porém ele traz jovens talentos para de outros países para jogar na sua base e com que eles possam passar por esse processo de maturação e o Guardiola vai captar eles e o Manchester City tem pouquíssimos jogadores da base no seu profissional eu dou destaque para o Phil Foden que é um belíssimo meio campo e que está tendo as suas oportunidades no time no Guardiola se a gente for pegar o Manchester United ele dá uma fugidinha dos outros grandes da Inglaterra porque ele tem uma boa base de jogadores formados nas categorias de base do clube dou destaque aqui para o Marcus Rashford que é um ponta de lança excelente inclusive é se não me engano ele já é até chamado para a seleção e é um dos destaques e para o Lingard que é um meio campista do 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 Manchester United muito bom de bola realmente ele é uma surpresa muito grata que o Manchester United trouxe e algo de sua base porém menos porém é muito importante a gente também falar que o Lingard ele também passou por esse processo de maturação antes disso ele passou por quatro times antes de vir a se tornar esse sucesso que ele é no Barcelona com destaques para a sua passagem pelo Birmingham City e pelo Derby Country que foram passagens muito interessantes e no qual ele se destacou bastante e chamou a atenção do Manchester United para ele compor o elenco profissional se a gente for pegar a Itália a Juventus ela também não chama tantos os seus jogadores da base para o profissional muito pelo contrário a Juventus ela está correndo junto com Paris Saint-Germain para conquistar uma Champions League e posteriormente um Mundial Interclubs então esses times eles não vão fazer um investimento tão absurdo na base para fazer com que os jogadores eles possam vir a complementarem o elenco vamos dizer assim então o que acontece eles preferem contratar jogadores que tem esse processo de maturação já feito em suas cabeças e trazerem jogadores prontos e não jogadores que precisam de um trabalho que precisam não eles querem já conquistar a Champions League já querem conquistar grandes títulos etc 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 na França é um pouco menos o Paris Saint-Germain utiliza um pouco mais a sua base porém se você pega os 11 titulares se tem dois ou três que vieram necessariamente da base é muito eu acho que na verdade não tem nem isso no time titular do Paris Saint-Germain ele traz jogadores muito prontos já pra fazer com que o time ele tenha um corpo e ele tenha uma identidade muito maior só vê o ataque que é composto por Embatene Neymar e Cavani são três jogadores que já estão mais do que prontos e a Juventus ela também está nesse processo tanto que ela trouxe o Cristiano Ronaldo tanto que ela trouxe o Chesney que era um goleiro já totalmente formado ela não formou um substituto para o Buffon ela trouxe um substituto para o Buffon que já estava pronto acompanha a zaga com o Chiellini e o Bonucci que são zagueiros que já se conhecem há anos comprou jogadores como o Dybala Douglas Costa Alexandro Quadrado Matu e Di que já tinham todo esse processo de base já todo maturado em sua mente no caso né então esse é o perfil de times que estão conquistados que estão galgando conquistas maiores eles utilizam um pouco menos a sua base e costumam contratar jogadores que estão com essa com essa com essa fase já muito concluída em suas cabeças poxa mas e os times que costumam sempre ganhar eles fazem diferente fazem se você pegar o Real Madrid você pegar o elenco todo do Real Madrid muitos jogadores jogadores são formados na base do Real Madrid e isso a gente pode dar destaque a muitos como o Carvajal que ele é da base do Real Madrid o Nátio Fernandes que é um zagueiro também formado na base do Real Madrid temos o Lucas Vazquez o Llorente o Assenzi o Bra... não o Brahim Dias se não me engano ele veio do Manchester City tem o... acho que o Regulion também ele é da base do Real Madrid o Lucas Idane goleiro também ele é da base do Real Madrid etc então é um tipo de trabalho diferente o Real Madrid nos últimos anos ele foi soberano ele foi totalmente dominante na Europa então ele teve e ele conseguiu fazer um bom vamos chamar de show para os jogadores que estavam na sua base e quando esses jogadores entram no time titular eles sofrem essa impressão só que o momento do Real Madrid ele é muito positivo nos últimos anos então a cobrança não veio tão forte como se você estivesse numa cobrança de 10 15, 20 anos etc sem ganhar um título de grande relevância porém nós discorrendo tudo isso temos nós discorridos todo esse assunto eu concordo com que o Palmeiras venda os seus jogadores e não os utilize confesso que não eu pessoalmente não gosto muito da ideia do Palmeiras ceder os seus talentos da base para todos os times seja Atlético Mineiro seja Barcelona seja Waui Tihad enfim eu não gosto eu tenho uma vamos chamar de crença pessoal de que um elenco no Brasil ele precisa ser composto por 33 jogadores sendo que 11 titulares 11 reservas e 11 da base esse seria o meu organização principal primordial perfeita só que não é assim que todas as pessoas pensam também nós temos os agravantes de nenhum trabalho ele ser levado à frente com tanta seriedade às vezes um treinador ele tem prazo de validade de um ano não só no Palmeiras mas em todos os clubes do Brasil eu me assustei porque o Sarri estava sendo estava sendo contado para ir embora do Chelsea o Caramol terminou um ano então os trabalhos dos treinadores eles têm encurtado muito isso é bem preocupante porque isso atrapalha a transição dos jogadores da base para o profissional e fazem até com que jogadores talentosos eles não sejam olhados com tanto carinho pelo novo treinador é algo muito normal que acontece é uma pena que o Brasil ele tem essa cultura ainda de dar prazo de validade muito curto para os seus treinadores mas a gente vai vivendo né rapaziada o que eu acho é que o Palmeiras ele tem sim espaço para esses jogadores e eu pessoalmente corroboro com todas as pessoas que falam e criticam do fato de você dar 12 ou 13 milhões para um jogador que estava no Egito mas você não dar espaço para um garoto da base como o Arthur que tinha todo esse processo maturado e foi atrapalhado por lesões ou para você não dar um espaço para o Mian ou de repente você não dar um espaço para o Muan Cândido na lateral esquerda do clube etc 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 concordo com todas as suas posições e eu quero crer que tudo isso vai mudar no momento que o Palmeiras conquistar esses títulos grandes no caso Libertadores e quem sabe o Mundial se o Palmeiras conquistar creio eu que o clube vai ter um espaço muito maior e vai ter um chão muito mais confortável para com que esses jogadores da base possam pisar e vestir o manto palmeirense de material de apoio eu vou deixar aqui na descrição o link do episódio 118 do The Peach Invaders os desafios da base para o profissional é um podcast do episódio do episódio